Bom dia! Mais uma vez, passando para nós darmos sequência aos nossos salmos devolucionais, dessa vez no Salmo 33. Nós já compartilhamos ontem uma palavra que você pode acessar e ouvir se ainda você não assistiu esse nosso devolucional. E hoje eu quero pensar com você, iniciando o nosso dia aqui sobre A Igreja é o Povo de Deus. A Igreja é o Povo de Deus. E quero basear essa minha reflexão aqui no Salmo 33, no versículo 12, quando diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu como a sua herança. Você já ouviu aquela afirmação, muito comum entre os evangélicos, de maneira geral, o Brasil é do Senhor Jesus, ou determinada cidade é do Senhor Jesus. Você já parou para refletir sobre essa palavra? E muitas vezes essa palavra está baseada nesse versículo que nós acabamos de ler, no Salmo 33, 12, quando diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu como a sua propriedade. Você acha que faz sentido e tem sustentação com base nesse texto a autoridade dessa palavra, dessa afirmação, que o Brasil é do Senhor Jesus? É sobre isso que eu quero refletir com você aqui por alguns momentos. E quero pedir aqui que você fique bem atento à nossa reflexão nessa manhã. Muitas vezes nós acabamos assumindo como verdadeiras afirmações feitas e repetidas muitas vezes. Até mesmo o ditado popular brasileiro diz que até mesmo uma mentira, quando repetida mil vezes, acaba por se tornar verdade, vira verdade. O que esse ditado popular quer dizer é que quando nós repetimos muito alguma coisa, as pessoas passam a acreditar naquilo. Não que necessariamente aquilo mude da mentira para a verdade. Mas acreditamos muitas vezes em coisas que não têm a base completa na palavra de Deus e que vêm do entendimento muitas vezes equivocado das Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e para a Bíblia como um todo, a gente vai perceber que Deus escolheu Israel como a sua nação. Israel era a nação de Deus. Deus chamou Abraão, isso está relatado em Gênesis no capítulo 12, chamou Abraão e lhe deu a missão de ser o pai de uma multidão. E ali, posteriormente, a partir dos descendentes de Abraão, Isaac, Isaac vai gerar Jacó, até que Deus muda o nome de Jacó para Israel e continua nessa linhagem, mantendo a promessa que havia feito a Abraão. Porém, nessa promessa que Deus havia feito a Abraão, já havia uma cláusula ali, como que uma cláusula contida nessa promessa de que, através de Abraão, em ti, a palavra diz assim, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, e não somente o próprio povo de Israel. O plano de Deus era que Israel fosse para ele um reino de sacerdotes, ou seja, que o povo de Israel representasse todo mundo ali diante do Senhor. Mas Israel falhou miseravelmente em ser um representante de todo mundo, de todas as nações para o Senhor. Israel se desviou e mesmo o Senhor os advertindo, muitas e muitas vezes eles foram infiéis ao Senhor. Eles foram para a idolatria, eles se desviaram do Senhor. E como que Deus deu uma pausa no seu plano com Israel? Deus como que pausou a sua promessa, e Ele introduziu no seu plano um outro povo, uma nova nação. E essa nação agora, elas são chamadas dos gentios, ou seja, todos aqueles que não pertencem ao povo de Israel são introduzidos como povo de Deus através da igreja. Eu creio, particularmente, que de alguma forma Deus ainda vai voltar a trabalhar com Israel e Ele vai converter o coração de todos os judeus que hoje não recebem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. eles se voltarão para Deus porque o Senhor vai trabalhar com eles e cumprir muitas promessas que foram dirigidas a eles. Mas no tempo presente, Deus não está trabalhando com nenhum povo específico. Ele está a edificar a igreja. O seu povo agora são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro, ou seja, aqueles que se entregaram a Jesus confiando que Ele é o Filho de Deus, que Jesus veio a esse mundo, que morreu para perdão de nossos pecados, mas que ressuscitou o terceiro dia e está junto ao Pai, onde agora intercede por mim, por você, que confiamos em Jesus como um advogado. Então, de certa forma, a gente precisa ter em mente que esse é o plano de Deus que está estabelecido nas Escrituras. não existe um plano específico de Deus para o Brasil como nação. Não existe um plano específico de Deus para os Estados Unidos como nação. Não existe um plano específico de Deus para a Argentina como nação. Porque Deus não está trabalhando mais com um povo eténico, com uma nação que tem um terreno específico como era Israel. Por isso, ainda que se pareça, pode soar triste para você ouvir isso que eu estou dizendo, não existe um plano específico de Deus para o Brasil, para o Paraná, para Paranaguá. O Brasil não é do Senhor Jesus e Paranaguá não é do Senhor Jesus. Essa afirmação não tem poder espiritual. Muitas são afirmações que são baseadas, essas afirmações são muitas vezes baseadas na crendice popular e até em uma heresia chamada de pensamento positivo, onde se crê que ao declarar alguma coisa para o Universo, o Universo conspira para realizar aquilo. Isso está baseado até em um autor brasileiro famoso chamado Paulo Coelho. Ele diz que quando nós jogamos para o Universo um pedido, um desejo, o Universo conspira para realizar aquele nosso pedido. Faz quase do Universo como o Deus. Porém, do ponto de vista espiritual, da teologia mostrada na Palavra de Deus, nós não cremos e não podemos crer que Deus tem algum plano específico para o Brasil. Aliás, como diz aí a sabedoria popular brasileira, Deus é brasileiro, dizem alguns. Deus não é brasileiro e o Senhor não tem um plano específico para cada cidade, para cada nação, porque Deus não está trabalhando mais com um povo eténico específico. Deus está trabalhando com um povo chamado igreja. Ninguém está salvo por simplesmente ser brasileiro. Ninguém vai viver melhor simplesmente porque alguém declarou que Paranaguá é do Senhor Jesus. Nós somos salvos porque estamos em Cristo, porque confiamos em Cristo. A salvação vem de Jesus. Isso não deve impedir a gente de ter um patriotismo saudável, de buscarmos trabalhar pelo bem da nossa nação. Isso não significa que a nossa nação não pode ser próspera. Eu e você, como devemos ser bons cidadãos dessa nação, trabalharmos para o bem dessa nação, para desenvolvermos. Devemos trabalhar e querer uma nação mais justa, com menos violência, com mais educação, livre da corrupção e todos esses males que nós vivenciamos. Mas declarar um pastor, um apóstolo, um fiel, declarar que o Brasil é do Senhor Jesus não vai trazer nenhuma mudança efetiva, a não ser que a gente mude como povo. De certa forma, até essa afirmação está certa, porque o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo aquilo que nele existe. Ou seja, tudo pertence ao Senhor, mas não no sentido de que o Brasil pertence a Jesus e Jesus vai fazer o país, o Brasil melhor. Ninguém está salvo simplesmente por ser brasileiro, porque a igreja é o povo de Deus hoje. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança, a aplicação desse texto hoje, a validade desse texto hoje é aplicada à igreja. Bem-aventurado é a igreja, porque Deus é o Senhor dela. Porque Deus escolheu a igreja como o seu povo, como a sua herança. Então, nós acreditamos pela palavra de Deus que a igreja é o povo de Deus hoje. E que algum dia Deus voltará a trabalhar com o povo de Israel. O apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, 1 Pedro 2, versículo 9, ele diz assim, falando da igreja, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está trabalhando hoje, está protegendo hoje, está cuidando hoje da sua igreja. Deus está desenvolvendo hoje a sua igreja. Porque o apóstolo Pedro escreveu essa sua primeira carta e a endereçou. Ele enviou essa carta não a Israel. Ele não enviou essa carta ao Brasil. Ele não enviou essa carta a Paranaguá. O apóstolo Pedro enviou essas cartas a todos os cristãos dispersos por causa da perseguição tanto do Império Romano quanto dos líderes do judaísmo. A maneira de estar seguro no meio de uma geração perversa e que se corrompe a cada dia não é ser brasileiro ou estar em determinada cidade. A maneira de estarmos seguros é estarmos em Cristo. Jesus Cristo é a nossa segurança. Porque a igreja é o povo de Deus hoje. A conclusão é, talvez isso tenha sonhado, soado, estranho para você e talvez tenha sido a primeira vez que você ouviu isso de que o Brasil não é do Senhor Jesus e isso te causou aí um certo constrangimento. Mas eu quero que você ore e busque essa orientação do Espírito Santo e estude mais a palavra de Deus acerca desse tema. E você vai entender um pouquinho a respeito disso que eu estou falando para você. Também eu me coloco à sua disposição para trazer algum esclarecimento que você tenha alguma dúvida nesse sentido. Deus não é brasileiro, não tem um plano ou um compromisso específico para o Brasil ou para a nossa cidade de Paranaguá como um povo, como um reduto exclusivo dele. Deus tem um plano para a igreja. A igreja que está militando hoje aqui, está lutando, está através da igreja que Jesus está implantando o seu reino aqui. A igreja é a arca de salvação do nosso tempo. Só será salvo quem faz parte da igreja de Cristo. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Declarações que sejam legais aos nossos ouvidos, mas que não têm base bíblica, não mudam nada. Aliás, vejo muitas vezes a nossa cidade com tantas declarações de que Paranaguá é do Senhor Jesus, onde mais de 70% da população é cristã, entre evangélicos e nós somos o município mais violento do Paraná. Onde tem lugares com pobreza realmente extrema. Essas declarações são declarações que não passam de boas intenções, mas que são vazias de poder e autoridade. Porque se ela realmente tivesse autoridade, ela tinha já transformado a nossa cidade. Se você busca segurança e busca estar realmente e fazer parte na nação cujo Deus é o Senhor, você deve fazer parte da igreja. Se você está afastado, Deus fala para você, retorna meu filho, porque aqui é a arca. Essa, a igreja, é a arca de salvação do nosso tempo. Porque na segunda vinda de Jesus, Jesus não volta para levar um povo específico. A Bíblia diz que Jesus volta para levar a sua noiva, que é a igreja. A Bíblia mostra que Jesus volta para levar aqueles que confessaram a Ele como Senhor e Salvador e que buscaram viver uma vida de comunhão uns com os outros aqui nessa terra. É isso que a palavra de Deus mostra para a gente. Se você está afastado, retorna. Essa palavra é a palavra de Deus para você. A segurança está em estarmos na igreja, que é o povo de Deus hoje. Me permita orar por você e com você nesse momento, nessa manhã. Pai querido, algumas coisas são difíceis de entender, ó Deus, porque muitas vezes nós nos tornamos lentos para ouvir aquilo que a Tua palavra tem para as nossas vidas. Eu peço a Deus nesse momento que o Teu Espírito Santo aplique essa verdade aos nossos corações e possamos compreender a bênção e a segurança que é fazer parte da Tua igreja nesse mundo. Nós oramos assim, ó Pai, nos alegrando em Ti, pedindo que aqueles que estão afastados possam haver tempo, ó Deus, de arrependimento e de retorno à Tua casa e ao Teu povo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.